Ela é top model sensual, mas com ela eu jogo duro, eu vou meter ela no pau. Pois dito e feito que tá na música, uma musa fitness aprontou na cidade de São Roque. Ela tentou achispar, despistar, juntou os galinhos de briga, botou no carro e queria ir embora sem pagar. E nessa de deitar o cabelo, quase atropelou dois funcionários aqui na cidade de São Roque. E essa mesma mulher, eita, já tá num bico doce lascada, é acusada de ter aplicado golpes contra uma joalheria. Com ela nós temos que jogar duro, hein? Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo hotel, André Azaldi passou o fim de semana hospedada na companhia de uma amiga. As duas teriam bebido e comido, mas não concordaram com a conta na hora de deixar o local. A confusão aconteceu bem no início da manhã, quando André Azaldi se preparava para deixar o hotel. Ela não teria concordado com o valor que estava sendo cobrado na hora de fechar a conta. O hotel não informou se essa conta era de algum consumo lá dentro, ou se era por conta do valor das diárias que estava sendo cobrado da fisiculturista. Ela então teria humilhado uma funcionária, principalmente a recepcionista. Depois pegou o carro alugado, que estava sendo usado para passar os dias aqui, e saiu em alta velocidade. Quando ela chegou aqui no portão, dois funcionários que trabalham na guarita tentaram impedir que ela deixasse o hotel. E por muito pouco, esses dois funcionários não foram atropelados. As imagens ainda vão ser analisadas pela Polícia Civil de São Roque. Não é a primeira vez que a personal trainer André Azaldi se envolve em polêmica. Em 2022, ela chegou a ser presa, acusada de aplicar golpes em joalherias de São Paulo. Esse vídeo gravado no estacionamento de um shopping mostra ela saindo em alta velocidade e atropelando um segurança depois de tentar comprar joias e sair sem pagar. Em momento algum, eu me recordo de ter atropelado o segurança. Em momento algum, porque eu dei ré e fiz tudo para desviar dele. Se fosse para eu atropelar, eu tinha atropelado da primeira vez. Eu nem vi. No caso do fim de semana, o hotel registrou o boletim de ocorrência na delegacia de São Roque e denunciou o crime de estelionato. André teria deixado para trás uma conta de R$ 5.135,56, valor em diárias e consumo. Antes de sair, destruiu um cone usado para sinalizar e orientar os hóspedes. Nós ligamos para a fisiculturista, mas não conseguimos falar com ela. O número que você ligou está bloqueado ou não pode receber essa chamada. E aí E aí E aí